O inverno começou, mas parece que apenas no calendário. Por enquanto, o calor ainda está dando o tom da estação. E a culpa é do El Ninho. Veja na reportagem. Os casacos estão a postos. O sol ilumina e ainda não esquenta quem está indo para o trabalho. Mas todos sabem que isso é passageiro. De tarde tem feito solzinho, né? Domingo fez sol, foi até a praia, no inverno, né? Em Copacabana, a praia mais famosa do Rio, nem parece que estamos naquela que deveria ser. A estação mais fria do ano. Está com cara de inverno? Não, isso é o normal do Rio de Janeiro, né? Temperaturas em torno de 25, 26 graus. Por exemplo, agora está 23. Nós passamos a semana passada toda acima de 30. É normal, né? A amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, registrada durante o outono. E neste começo de inverno, está maior do que o normal. O fenômeno Ninho está atuando, mas com fraca intensidade, o que dificulta a passagem das frentes até a nossa latitude. Portanto, dificulta a entrada de massas de ar frio que vem do sul do país, né? Apesar das temperaturas mais elevadas para esta época do ano, por influência do Ninho, a previsão é que isso mude. Os meteorologistas dizem que o frio no inverno vai aparecer, principalmente neste mês de julho. A chegada de uma grande massa polar já nesta semana deve fazer as temperaturas caírem no sul do país. Como nós vamos ter esse fim de semana, né? Já temos uma incursão de massa de ar frio. Talvez vai dificultar um pouco os turistas que estão na cidade, né?